Meus amigos, está encerrada a temporada do college. Ontem, dia 10 de janeiro, tivemos a grande final. Enquanto as semifinais e as decisões são chamadas de bowl, o último jogo não é chamado de bowl, ele é chamado de National Football Championship Game. E foi entre a Universidade de Georgia e a Universidade de Alabama. Muita rivalidade, essas duas equipes já tinham se enfrentado na final da SEC, que é a conferência das duas, e a Alabama tinha dado um coro em Georgia. Mas na final, as coisas foram diferentes. Foram diferentes, né? O plural que se usa. Kirby Smart, técnico de Georgia, enfrentando Nick Saban, técnico de Alabama, e provavelmente o melhor técnico da história do college, Nick Saban, foi outcoached. Eu queria muito achar uma tradução pra essa palavra. É quando um técnico traz uma estratégia melhor que o outro. É basicamente isso que acontece. E foi isso que aconteceu. O jogo foi lá no Lucas Oil Stadium do Indianapolis Colts, presença ilustre de Peyton Manning e de uma galera. Tinha tanta gente assistindo esse jogo. O tamanho do college football a gente vê porque a Katy Perry escolheu esse jogo pra apresentar o clipe novo dela. Tem uma audiência gigantesca. É o que eu sempre falo, os esportes mais populares dos Estados Unidos. Futebol americano, futebol americano universitário e basquete. Então é incrível. Vamos falar disso depois da vinheta rapidinho. Antes eu queria só falar, tá vendo esse boné lindo aqui? Sport America. Sport America tem produtos oficiais licenciados da NFL. Um produto mais incrível que o outro, por preço muito bacana. Com o link aí na descrição pra você conhecer a parceira número um aqui do Golem Sports, a Sport America. Tenho certeza que você vai adorar. Corre lá, Gretão, roda a vinheta. Vamos. Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports, meus amigos. Esse jogo foi muito diferente do que você tá acostumado num jogo de college. College football. E eu sempre digo isso porque eu sei que sempre tem gente nova assistindo aqui o canal e que ainda não conhece tão bem o college football. O college football é muito diferente da NFL em termos de habilidade. É só você pensar que Georgia, o campeão universitário com 50 jogadores, se 8 forem pra NFL, é estupendo, assim. Basicamente é isso, sabe? Então, tipo, isso porque são os dois melhores times. 8 talvez seja pouco, vai. É que eu tô pensando em primeiras rodadas, mas se a gente for analisar todas as rodadas, dá pra colocar um pouquinho mais. Só que por que eu tô dizendo isso? Pra dizer que geralmente tem uma disparidade muito grande no college, por isso que tem muitos pontos, por isso que tem grandes jogadas e tudo mais. Eu nunca vi um jogo de college tão parecido com o NFL na minha vida como foi esse Georgia-Alabama. Os dois times, cara, com uma defesa tão maravilhosa. O jogo foi pro intervalo 12 a 3... Não, foi 9 a 6 pra Alabama. Depois ficou mais um pontinho aí. A questão é que demorou muito pra ter touchdown das equipes, porque as duas equipes estavam com defesas excelentes e foi a defesa de Georgia que mais mandou bem nesse jogo. Logo na primeira campanha eles já fizeram scoop and score, né? Scoop and score é fumble, pegar o fumble e marcar touchdown, mas não deram. Deram como passo incompleto porque a mão do Bryce Young, quarterback de Alabama, tava indo pra frente. Beleza. Achei justo. A questão é que tiveram várias dessas, assim, de Georgia quase acabar com o jogo em vários momentos, até que eventualmente isso realmente aconteceu. O Bryce Young, quarterback de Alabama, quem vê só essa final fala, putz, o cara é meio fraco. Não é. Cara, o Bryce Young bateu recordes. Tipo, no primeiro jogo dele de titular nessa temporada, ele já bateu recordes de passes pra touchdown em uma partida, sabe? Então o Bryce Young é monstro. Ele fez uma boa temporada, ele é um bom quarterback e deve ser uma escolha de primeira rodada no draft de 2023. Ele ainda não é elegível pra esse draft de agora porque ele ainda é muito jovem. É... Ele é muito bom. O mérito de ele ter jogado mal é de Georgia, cara, que fez um baita de um jogaço, fazendo com que ele forçasse passes e teve duas interceptações aí. O over-under desse jogo era 53 pontos, não chegou, ficou aí com... Ficou com 51, mas foi mais pro final aí. E Georgia era favorito, muito porque o Kirby Smart é realmente um técnico sensacional. E se pensava que se a defesa de Georgia, que é uma das melhores do país, conseguisse parar o Bryce Young, conseguisse parar o jogo corrido e o Robinson, running back de Alabama, é realmente muito bom. É... Isso ia dar certo. E foi realmente o que aconteceu. No ataque, o Stetson Bennett, que é o quarterback de Georgia, ninguém vai falar que ele é o melhor quarterback da nação. Ninguém vai falar que ele é um quarterback nossa, sensacional. Mas no college, cara, quando você tem um time como Georgia tem, uma defesa como Georgia teve, cara, funciona, funciona. E aí, o George Pickens, wide receiver, fez uma recepção pra 52 jardas, que foi excelente no começo do jogo. Eles correram bem com a bola e isso ajudou muito também. Tem um cara, o McIntosh, né, ele é running back de Georgia, mas ele teve duas corridas apenas e ele teve três recepções e ele ajudou muito a equipe, foi muito bem. Então Georgia ganhou o jogo por causa disso, cara. Conseguiu fazer touchdown quando mais precisava e no final, quando a Alabama tava tentando o desespero, forçaram a interceptação, forçaram o turnover e isso foi o definitivo. Georgia não ganhava um campeonato nacional desde 1980. A Alabama ganhou ano passado. Então, é uma rivalidade muito grande que tem entre Georgia e Alabama e a corrida de Georgia nessa temporada foi muito incrível, cara. Pegaram o Michigan, a minha Michigan Wolverines, a faculdade que eu torço, se destruíram e chegaram na final agora. Muita gente falando, cara, Alabama. Alabama é o maior programa de futebol americano universitário do planeta, sabe? E eles foram totalmente vencidos, cara, num baita de um jogaço de Georgia. Então isso é muito bacana. Tem nomes interessantes nessas duas equipes pro draft que a gente vai ver, principalmente jogadores defensivos. Essa é uma classe muito forte de jogadores defensivos. Provavelmente teremos dois deles saindo no top 2 da NFL. Não é uma classe tão forte de quarterbacks. Mas a gente vai falar mais sobre isso conforme o draft for chegando e a NFL acabar, tá? Então agora, janeiro, a gente vai focar total nos playoffs agora. E aí, 13 de fevereiro é o Super Bowl. Depois disso, março, abril, que é quando acontece o draft, a gente começa a falar sobre o draft, tá bom? Sobre os jogadores do draft e tudo mais. Excelente jogo de Georgia. Não foi o jogo mais divertido, mas não é pra ser divertido que você joga. é pra ganhar e Georgia ganhou muito, muito bem. A Alabama sai com essa derrota, tem que pensar no ano que vem, mas ainda vem com Bryce Young, ainda vem com seus bons jogadores, tá bom? Meus amigos, é isso. O que vocês acharam do jogo? Se vocês não assistiram, assistam, vão atrás no Star Plus porque o jogo foi maravilhoso. Deixa o gostei, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Foi! Tchau, 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 tchau.